Minhas amigas, meus amigos do blog da Cidade Sorriso Nós estamos aqui na esquina da Avenida São Vicente Com a Praça Olegário Maciel Onde se localiza justamente o terminal rodoviário Pedro Tavares Gontijo E nós vamos mostrar pra você Você que é bom despachense Você que é bom despachense Você que é bom despachense Tem todo o direito de saber Como se encontra a real situação Do terminal rodoviário Pedro Tavares Gontijo Olha só, que beleza Sob o comando da administração do prefeito municipal de Bom Despacho Haroldo Queiroz Olha só, que beleza Nós estamos filmando aqui A parte de fundo Do terminal rodoviário Pedro Tavares Gontijo Olha que beleza Olha que situação A administração no rumo certo Na direção certa do prefeito Haroldo Queiroz Olha só o telhado Do terminal rodoviário Pedro Tavares Gontijo Olha só Beleza Vamos tocar pra frente Aqui Vamos embora Aqui Nós temos aqui um buraquinho Lichinho Olha que beleza Olha só Vamos ver como é que está aqui Olha só gente Manja só A situação Em que se encontra O terminal rodoviário Pedro Tavares Gontijo Olha o detalhe lá Olha o tapetinho lá Esqueceram o tapete Esqueceram o tapete ali Ah que beleza Que gracinha Mato que é Eu vou te contar Nem a Amazônia Tem tanto mato Como aqui Vou te cantar Ah que gracinha Que beleza Vou te contar É a administração do prefeito Que mais faz De ruim Pra cidade sorriso Olha só Outro Outro ângulo Mato Não tem não É Não tem Ah eu vou te contar Até começar a exportar mato Pra China Vamos rachar de ganhar dinheiro Vamos pagar a dívida Do município E possivelmente A dívida do país Vai sobrar dinheiro Pra Deus e o mundo Aí Olha a situação A situação Tanto pichado Eu até gostaria De ver A opinião De ouvir A opinião Do arquiteto Bontes Pachense Ele que projetou Essa maravilha O Meu prezado Dilete Grandioso amigo Júlio Araújo Teixeira Qual que é a opinião Dele a respeito Da real situação Do terminal rodoviário Que ele Idealizou Né Ah eu vou te cantar Aí Ah que beleza Mato Batido Espantelado Olha só Hum Vou te cantar Né Ah lá É Beleza Ah eu vou te cantar A situação é essa Caótica E Um detalhe importante Salientar aqui Para os Bontes Pachis Os amigos Do bloco Da Cidade Sorriso É importante salientar Aqui é o portão De entrada Ou de saída Da Cidade Sorriso Né Todos que aqui Se dirigem Estão chegando Ou saindo Né É o cartão postal É um dos cartões postais Da Cidade Sorriso Né Né Olha pra você ver Olha a praça Olha a praça Olha que gracinha Olha só Olha só Gente Olha só a situação Deve ter uns 25 anos Ninguém passa uma vassoura Aqui Vassoura que é bom Nada Isso aqui gente Olha só Isso aqui é na entrada Na entrada Do prédio Do terminal rodoviário Pedro Tavares Montijo Olha pra você ver A situação Olha só Olha só Que gracinha Eu vou te contar Eu vou te contar Agora nós estamos adentrando Aqui no recinto Tá aqui o saudoso Amigo Pedro Tavares Montijo Tá aqui ó Gratidão É qualidade humana E hominizante A família de Pedro Tavares Montijo Agradece ao Poder Público Municipal De Montes Baixos Que por iniciativa Do vereador A Elcio José Lovato Perpetua sua memória Neste terminal rodoviário Eu até gostaria De saber aí A opinião Da família Valadares Montijo Né E especialmente Do meu Dileto Prezado E grandioso amigo José Celso Valadares Montijo Dona Maura Eu vou te contar É um absurdo Tá aí Aí você vê a situação Dos banheiros Do terminal rodoviário Pedro Tavares Montijo Olha só Olha só Guimbinha Olha onde é que eles recolhem os guimbas Eu vou te contar É a administração Na direção certa Do prefeito Haroldo Queiroz Grande Haroldo Queiroz Tá tudo aí Do jeitinho que o O bode gosta Né Beleza Olha só Nós estamos no Sanitário masculino Olha só Que coisa horrorosa Olha só A sujeira A imundice A falta de Responsabilidade Olha o que eu te contar É a trava A trava A trava é feita com Corrente Um pedaço de corrente Eu vou te contar Aqui tá Aqui Deixa eu ver Olha o sabonetinho Sabonete Sabonetinho A limpeza Vou te contar Olha só A situação Dessa torneira No terminal rodoviário Penta a vaso Dantilho Papel Tem papel Tem papel aqui Não Papel é só pra enfeitar É pra enfeitar É pra enfeitar Isso aqui é só pra enfeitar Né É pra enfeitar A caixa acústica A caixa acústica Tá desligada Fio solto Fiação toda solta Olha só Olha só Observem Atentamente A situação Em que se encontra O sanitário masculino Tá abertinho aqui Aqui a mesinha Ah a taxinha Existe uma taxa É cobrada uma taxa De 50 centavos Pra que o cidadão O visitante Quando se faxesse Utilize Essa porcaria Que se chama sanitária Né De um lado Masculino Do outro lado Feminino Tá aqui Né Lixo Tá com o meu lado Olha aqui Né São Nove horas e cinquenta e Sete minutos Até agora Tá tudo paradão Aqui Né Fiação exposta Como vocês podem ver Fiação começa aqui Vai 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 Segue 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 Até aqui Né Sujeira total Abandono Geral É Mais grafite Tá aí Juizado de menor O escritário Fechado Luminária Faltando Olha a situação Do teto Terminal rodoviário Mais grafite Nós estamos dentro Das dependências Do terminal rodoviário Feito da Vale Esbontijo Certo Olha a situação Gente Tá aqui A praca inaugural Terminal rodoviário Feito da Vale Gontijo Os homens passam As obras ficam Testemunhando O idealismo E o dinamismo Dos que Respondem Aos Apenos da história Terminal rodoviário Feito da Vale Gontijo Inaugurado Dia 1º De junho De 88 Sendo então Governador de Estado Doutor Nilton Cardoso Diretor do DR Doutor Maurício Gomes de Mello Prefeito Céu Luquino E o vice-prefeito Saldores Gersin Antunes A todos os servidores Que trabalharam Sob a batuta Do arquiteto Júlio Araújo Teixeira Engenheiro Marcondes Oliveira E encarregado João Antônio dos Santos A gratidão Do administrador Céu Luquino E todo o povo Bontes Pachense Dia 1º De junho De 1988 Está aí A obra Que inaugurou Solenemente O Terminal rodoviário Pedro Tavares Gontijo Numa homenagem Aos familiares Do nosso Grandioso amigo Bontes Pachense José Celso Valadares Gontijo Essa obra Foi idealizada Pelo Então Arquiteto Bontes Pachense De renome Nacional Internacional Júlio Araújo Teixeira Para quem não sabe O Júlio É Cunhado do Lúcio Fidelis Irmão da Martinha É O Júlio é filho Do saudoso amigo Fraternal amigo Do Sr. Getúlio Meu ex-vizinho Na rua Lambari Vem A situação A situação Olha lá Olha que beleza Situação é essa Olha que graça Que a ação exposta Está tudo assim Que beleza É Isso aqui gente É para demonstrar a realidade Está faltando uma cadeira aqui Sambar com a cadeira Cadê aqui Tem cadeira aqui Cadeira aqui Está faltando uma outra aqui Nós estamos filmando Para comprovarmos em vídeo O som O que realmente está acontecendo Qual é a realidade Do terminal rodoviário Pedro Tavares do Gontijo É um vexame Sob a administração Do competente Do dinâmico Do grandioso prefeito Haroldo Queiroz Olha para você ver A situação Em que se encontra As bilheterias Das diversas empresas Aqui nós estamos Na Oeste de Minas E aqui é a Santa Maria Olha para você ver A situação A pintura Pintura Está Uma beleza Eu vou te contar Tem até o guimbinho aqui Um guimbinho Mais um guimba É Outro guimba Guimbinho Guimbinho É para todo mundo Ver A situação é essa Vamos descer a rampa Aqui Acessibilidade Está aqui Mais um guimba Cadê o guimba Essa aqui é dos bão Vou te cantar Vitamina para o pulmão É Mais um guimba Vou te cantar O povo não colabora mesmo Um chicletinho Um chicletinho Que gracinha Outro chicletinho Beleiro Bacana Vou te contar Buraco para Deus Todo lá A pintura A situação da pintura Os bancos Que aqui estão Que se aqui se encontram Que as pessoas Têm pura obrigação De sentar Para guardar Para tomar Os seus respectivos ônibus Olha para você ver A situação dos ônibus Das cadeiras Olha para você ver São cadeiras Macias São estofadas Está gostando aí Companheiro Está gostando É um absurdo Não é não? Você paga a taxa Aqui de utilização Você sabia disso? Você sabia disso? E no entanto Olha para você ver A situação Real Em que se encontra No terminal rodoviário E principalmente Existem somente Duas cadeiras Para que as pessoas Que aqui se encontram Que vão tomar Os seus respectivos ônibus Destinos Ou que estejam chegando A bando de espaço Possam sentar Existem somente Esta E aquela lá do fundo Olha a situação Olha a situação Olha que beleza Mato que Deus dá Eu vou te contar Isso aqui nem a selva amazônica Tem tanta Tanto mato Tem um tapete aqui Que eu filmei ali em cima Esse tapete Não sei o que está fazendo aqui não Esse tapete Mas Gente Ah para você ter uma ideia Nós estamos aqui Não terminou a rodoviária Porque está vazio contigo Olha a moitinha Que tem aqui Tem um vaso Com uma florzinha E uma moita Moitinha Não tem ninguém Para poder Cortar Aparar Cuidar Ainda está adubando A dita curja Para poder crescer mais Vamos ver o que vai acontecer Prefeito Haroldo Queiroz Bom para ele E ruim para nós Ô Haroldo Você cria vergonha na cara Compadre Nós estamos As portas Do primeiro centenário De bom despacho É Olha só a situação Olha só Olha aqui Isso aqui são detalhes Que a máquina Não esconde Olha só Olha só a situação Do terminal rodoviário Pedro Tavares Gantijo Ô José Celso Meu amigo Dileto amigo José Celso Valadares Gantijo Olha só a situação José Celso Olha só A situação em que se encontra O terminal rodoviário Que leva o nome Do senhor saudoso Do seu pai Meu dileto E grandioso amigo Pedro Tavares Gantijo Olha só Olha só Ô José Celso Dona Maura Uma vergonha né Olha só Virou depósito de lixo Olha aqui Vê se tem lógico Não tem desse Amarrar isso aqui Amarrar isso aqui Vê se tem lógico Cadê os ecologistas Elano Ferraz Olha aqui Pra que fazer isso Com a árvore dessa Deve ser pra matar Coitada né Aqui Uma Duas Três Quatro 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 arame Pode se dizer Enforcando Enforcando A árvore Um Um Dois Três Quatro É Tem aqui ó Cinco Seis É Eu vou te contar Olha só A situação Aqui Olha lá Finalzinho lá Depósito De lixo Azulejos Nós estamos Filmando As dependências Do terminal rodoviário Petavás Isso aqui né Isso aqui é dentro Das dependências Do terminal rodoviário Petavás Gontijo Eu gostaria de saber Se o prefeito Tem conhecimento disso Porque não tem lógica Não existe lógica Cé Do prefeito Ter conhecimento E não tomar Nenhuma providência É um irresponsável Né Irresponsável Esse prefeito Esse prefeito Arodo Queiroz Bom pra ele Ruim pra nós Tá aí pra você ver Olha a situação Olha só a situação Olha só Cortaram uma árvore aqui Que deve ter o que? Uns noventa mil anos Cortaram e deixaram A coitada aqui Pra petrificar É a situação Deixar o lixo Lá Tá aqui a igreja Olha lá O prefeito A prefeito No fundo É Eu vou te contar A real situação É essa A real situação É essa Onde já se viu O cartão Um dos cartões postais Da cidade do Sorriso O terminal rodoviário Petavás Gontijo Nessa situação Olha a sujeira Olha aqui Olha a sujeira Olha a sujeira Olha aqui Tem quanto tempo Ninguém limpa isso aqui Eu vou te contar Olha só A situação É Eu vou te contar Nós estamos Nas portas Do Primeiro centenário De Montesplacho 1912 1912 Presta atenção 1912 A 2012 100 anos Dia 1º de junho Nós estaremos Completando Mais um aniversário E mais Uma vez Nós estaremos Comemorando Festivamente O aniversário Da cidade do Sorriso E é uma data Mais que especial Porque Afinal de contas Estaremos Completando 100 anos De idade É o nosso Primeiro centenário É Está aqui Olha só a sujeira Olha só Olha só Olha só Esse vaso aqui Tinha Alguma coisa Agora tem guimba Esse aqui é o famoso É É Vaso É Incorretamente Ecológico Né Guimbinha Chicletinho Bacana Beleza Pode crer É Aí é Só Aí é Só a situação Ó Meu prezado De letra Incredioso amigo Júlio Araújo Teixeira Grande arquiteto Idealizador Dessa obra Aí Você vê a situação Em que se encontra Aí 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 Você vê Eu gostaria de saber Se na residência Ou a residência Do senhor prefeito É tratada Dessa forma Ó Arodo A sua residência É tratada Dessa forma Você trata A sua residência A sua casa Dessa forma Hum Trata Isso aqui é um bem público Não é Ah Aí que beleza Fiação toda exposta Como vocês podem Observar Constatar Né Olha só Que gracinha Tá toda Do jeito Que o Bode gosta Né Tá tudo virado De cabeça pra baixo Né Na direção certa No rumo certo Uma gracinha As lojas É Olha só Tudo quebrado Aqui Ah Ah Quebrado Aqui tá quebradinho também É Quebrado Aqui tá trincado Né Quatro de avisos Ah essa é a situação Do quadro de avisos Né É Situação é essa Ah Pra você ver Nunca vi ter tanta teia de aranha Aqui Olha pra você ver a situação Olha pra você ver Olha aqui Olha como é que Olha como é que Olha como é que é Fechado aqui Fechado com Olha aqui Olha aqui Olha só A situação Olha aqui Olha só Olha aqui Ah Vamos fechar Vamos fechar Fechar Isso aqui é bom É protetor É protetor Beleza Fiação toda exposta Visivelmente exposta Sujeira que Deus dá Pois é Nós estamos registrando Mais uma vez A real situação Em que se encontra O prédio Do terminal rodoviário Pedro Tavares Contígio Olha só Olha só Olha só A caixinha de música Olha que beleza Olha só Olha que limpeza Que aceio Eu vou te cantar A vassana está aqui A vassana está aqui Para tirar o bode A feitura Né Limpar o bode Mandar o bode Ir lá para o meio Quinto Né Eu vou te cantar É mato Para todo lado É matinho Matão Matagal A tampinha aqui Que beleza Aqui De frente Nós estamos de frente A prefeitura municipal Olha a situação Olha a situação Olha a situação Olha a cor horrorosa Olha para você ver Nós estamos aqui De frente Uma lixeira Essa lixeira está aqui Terminal a rodovia está aqui A entrada principal A lixeira está aqui Agora olha para você ver A situação da lixeira Olha só Olha só A lixeira Cadê Oi Tudo legal Legal Pode crer Beleza Ô bode Aí ó Cadê Cadê o fundo da lixeira Bode Hein Quer Vou te cantar Olha só Toda enferrujada Eu vou te contar Uma coisa É buraco É buraco Tanto lado Situação é essa gente Bom A minha obrigação Eu fiz Que é Mostrar Denunciar Denunciar O que está Ocorrendo Passando Que infelizmente Estamos vivenciando Em nosso município Nunca 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 Eu repito Diversas vezes Reiteradas vezes É uma opinião pessoal minha Nunca se viu Um prefeito Tão Péssimo Tão Horrível Como o senhor Haroldo Queiroz É o pior prefeito Que já existiu Nesta terra Nesses últimos 2012 Anos É o pior prefeito Que já passou Que já existiu Que apareceu Neste município Nesses últimos 2012 Anos Aqui gente Se tem uma ideia É a porta É um dos cartões Postais da cidade É As pessoas chegam Ou saem daqui Que impressão As pessoas levam Que impressão As pessoas Têm De bom despacho Com um terminal rodoviário Desleixado Largado Né Abandonado Né Tá aí Vou terminar aqui com Pedindo aqui Encarecidamente Ao Saudoso amigo Pedro Tavares Gontígio Ele que está no céu Que interceda Por nós Nós pobres Bom despachês Pedir também Ao Prezado Dilete Grandioso amigo José Celso Valadares Gontígio Seu filho Dona Maura Querida Sua amada esposa Seus demais familiares Para que Em terceira Junto à administração Junto ao Engenheiro Bom despachês Júlio Júlio Araújo Teixeira Para que Não deixe O terminal rodoviário Pedro Tavares Gontígio Na situação Em que se encontra É um apelo Que eu faço De amigo Apelo de Bando de Pachês Preocupado Com essa situação Uma situação Vexatória Uma situação Que realmente Nos deixa Perpétidos É Vou te contar Eu encerro aqui Essa matéria Infelizmente Muito Chateado Muito A contra gosto Mas é isso aí Mais uma vez Um abraço forte Do Rosenberg A todos Os bons Pachês Onde quer que você esteja Em qualquer parte do mundo Qualquer parte do país Via blog Via youtube Você está vendo A real situação Em que se encontra O terminal rodoviário Pedro Tavares Gontígio Né Um abraço Felicidades a todos E Ó bode Cria vergonha na cara Ô compadre Está combinado